Vamos falar sobre um evento que vai acontecer na cidade de Timon que realmente monopoliza as atenções para quem é amante dessa prática ou dessa modalidade. Estamos aqui ao vivo no Cidade Verde Esporte com o presidente da TBA, que é a Timon Bikers Adventure, o José Ribamar Negreiros. Um evento bacana vai acontecer nesse final de semana na cidade de Timon, mais precisamente no domingo. É o segundo desafio Timon Bikers XCM e ele veio falar da importância, da relevância desse evento para os praticantes, para os amantes dessa modalidade. Qual é a expectativa e como foi organizada essa competição, que já é tradicional, embora aconteça pela segunda vez, mas existe um rodízio, Teresina e Timon. Isso, primeiramente um bom dia e agradecer o espaço. Pois não. Essa prova é muito importante para o nosso cenário regional. É uma prova que tem ranqueamento nacional, está na categoria XCM de maratona, com ranking de categoria XCM1. Ela é válida pela oitava etapa do Campeonato Piauiense, é válida também pela quinta etapa do Campeonato Maranhense. E vai ser, posso te garantir que o atleta, essa grande festa que eu digo para o nosso esporte, vai ter tudo que o nosso atleta gosta, no fator que a gente chama intimamente de brutalidade. A estimativa de participantes, quantos até agora inscritos? Olha só, nós estamos orgulhosos, nós tivemos 450 inscritos, 350 confirmados de oito estados da federação. Então vai ser uma largada bonita, né? Vai ser. Aliás, uma largada cheia de cores, né? Na verdade, isso vai abrilhantar, vai abrilhantar toda essa confusão que vai ser regada com muito suor e muita força de vontade, porque o trajeto é duro. Você falou do trajeto, o trajeto deve ser dos mais belos, porque se falou no Maranhão, se falou em natureza, se falou em banhos naturais, como é que vai ser essa trilha? A trilha, nós vamos ter dois trajetos, um para os iniciantes de categoria turismo, que terão 45 quilômetros e um trajeto para os profissionais, que terão 115 quilômetros no todo. Que vão contemplar belezas cênicas maravilhosas, vão contemplar tudo o que a gente gosta, que é muita confusão, com muita altimetria, muita areia, muito estradão. Enfim, vai nos proporcionar, de fato, uma boa diversão ao pé da letra para todo mundo que é profissional e que quer encarar esse desafio. A largada está marcada para que horas? Ou tem, assim, um tempo para você fazer uma espécie de concentração e depois a largada? Como é que é? A largada é pontualmente, às 7 horas da manhã vai ter a saída da largada promocional até o momento da base cronometrada, 7 horas da manhã da Praça São José em Timó, tá? Queria só reforçar que a cidade está preparada para o recebimento. Está respirando isso, né? Está respirando isso. Eu diria que hoje, Timó, domingo, será a capital regional do mountain bike brasileiro, da nossa base. E te digo mais, temos que agradecer toda a confiança e o apoio que tivemos dentro da linha da iniciativa privada, quanto do poder público nas suas várias esferas. Sim. Nos dando todo um apoio logístico, um apoio de linhas de condução para o contexto. Enfim, agradecer e posso garantir que todos vão ter uma brilhante festa. Ok. Está aí, então, a presença do José Ribamar Negreiros, reforçando aqui o convite. Aliás, já se encerraram as inscrições? Sim, já foram encerradas as inscrições. A gente, além de tudo, tem por trás toda uma organização muito preocupada com a qualidade do evento. Então, isso já está dentro do nosso cronograma operacional, ou seja, da nossa linha de capacidade operacional prevista. Então, já foram encerradas as inscrições, conforme já constava em todo o regulamento, que foi amplamente publicado e divulgado. A nossa Indira Gomes, que é repórter aqui da casa, da nossa emissora, também envolvida nessa realização, né? Sim, é sempre o Araxá, é sempre um parceiro, né? E um parceiro é sempre um parceiro. Então, está conosco, mais uma vez. E posso dizer para vocês, meu amigo, muita faca na catraca, porque o negócio não é mole, não, viu? Você é só da organização ou partíba também? Não. Nesse momento, a gente vai ter que estar, no caso, na organização, né? O clube, Timon TBA, hoje é um clube representado, já devidamente homologado junto à federação, e já tem vários participantes que vão nos representar brilhantemente, eu tenho certeza. Queria salientar também que isso, nós vamos ter uma premiação de 10 mil reais, tá? Em dinheiro que vão ser para os atletas, os competidores ganhadores. Ok. Está então a presença do Negreiros, que é presidente da TBA, Timon Bikers Adventure.